Salve, Jackas. Estava pensando esses dias. O Mitch estava na colinha em que o 4Lan foi acusado. Já parou pra analisar que o Mitch pode ter passado mal e culpado o meuzinho. Com certeza. Até porque o Mitch é amigo do Rakim. E eu, como mais ninguém, pode dizer que mulher de amigo dá muito mais tesão. Então, às vezes, ele sempre teve esse tesão reprimido. Aproveitou que estava todo mundo loucaço na festa. E foi lá e aplicou as mãos ligeiras. Não duvido. Mas eu não sei também porque eu não estava lá. Já transformou a magrela e os carecas também correndo atrás de mim.